Amidão 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 É a top das top do verão Tá me dando sua dor e cala frio Se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão É a top das top do verão Onde ela chega ela vira atração Quando dança fica louco e vai descendo até o chão Só quero ouvir vocês cantando me ato que é ringue de vai Tá me dando sua dor e cala frio Se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão É a top das top do verão Tá me dando sua dor e cala frio Se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão É a top das top do verão É a top das top do verão Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Ponto tudo que vier Nem tudo tá gravado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Se a mulher a bebo até ficar tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Ponto tudo que vier Nem tudo tá gravado Nem tudo tá gravado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher a bebe de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto